Dá licença Max, Max, vim aqui pessoalmente, saber que ação é essa da Eli que está dando mais de 300 mil reais em prêmios. Perfeito, Gabriel. Primeiro, saudações viveiras, que é o mais importante. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui. Teremos mais de 300 mil reais em prêmios, dividido da seguinte forma. O primeiro prêmio, 100 mil reais, o segundo prêmio, 50, o terceiro, 40, o quarto, 10 mil reais, depois teremos seis prêmios de 5 mil reais e mais 50 prêmios de 2 mil reais. A Eli é um time, nós sempre falamos isso, e nada melhor do que prestigiar o vidraceiro e o vendedor, que é a nossa dupla de ataques nesse mercado tão grande. De que forma que eles vão participar? Vamos preencher esse cupom, preencher completo, muito importante, tem que ter todas as informações completas, depositar na urna, que está em toda a rede de distribuidor autorizada a Eli, em todo o território nacional, e aí ele automaticamente já está participando. Perfeito? Tá, Marcos, só para entender, vamos lá. Eu sou o vidraceiro, comprei 200 reais em produtos da Eli. Perfeito, ganhei um cupom. Comprei 400 reais em produtos da Eli, 2 cupons. Comprei 2 mil reais, 10 cupons. E vai embora. Isso vai estar valendo de hoje até dia 30 do 11, tá, Gabriel? É isso aí. E você é o nosso convidado para estar aqui. No dia 16 do 12, vai estar fazendo o sorteio. Você topa? Marcos, claro. Pessoal, dia 16 de dezembro, estarei aqui na L, para poder sortear os grandes ganhadores que são vários. Tamo junto, é nóis e forte abraço. Marcos. Marcos, obrigado. Valeu, Mercado. Um abraço. Boa sorte a todos.